Olá, meus queridos estacianos e estacianas de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui ensinar vocês a como acessar o Cia. Sim, galera, o Cia. Então, fiquem ligadinhos após a nossa abertura, que a gente vai estar ensinando por passo a passo e o que mudou. Então, galera, como muitos sabemos, o Cia atualizou e agora a gente tem duas maneiras de acessar, ao invés de uma, né, que é igual antigamente. A gente tem como acessar pela nossa matrícula e a senha e também pelo nosso e-mail acadêmico e com a nossa senha do e-mail acadêmico. Para quem não sabe, o e-mail acadêmico é aquele mesmo que a gente utiliza para acessar o Cia e o Teams, que a gente usa para acessar o Teams e temos ali aquele benefício do pacote Office 365. Então, fica ligadinho aqui no nosso tutorial de tela, que a gente está ensinando passo a passo de como acessar os dois meios. Vamos lá ao tutorial de como encontrar o Cia e como acessar o Cia. Página inicial do Google, todo mundo conhece. Vocês podem colocar assim, ó, Cia Estácio. Para pesquisar aqui, galera, esse primeiro link aqui que aparecer já é para você entrar no Cia tudo certinho. Às vezes vai aparecer o seguinte site para vocês, quando vocês pesquisam. Esse aqui, ó. Home Aluno Estácio. Às vezes aparece esse site aqui. Ah, como é que eu entro pelo Cia se aparece esse site? Aqui, ó, no cantinho superior do lado direito da tela tem escrito Área do Aluno. Você pode clicar aqui que ele vai te jogar para aquela página do Cia. Agora vamos aos meios de entrar no Cia. Temos dois meios, que é o normal que a gente já conhece, que é pela sua matrícula e a sua senha, ou então com o Microsoft Outlook que a Estácio está incluindo aí agora. O primeiro eu acho que vocês já conhecem, né? Vocês vão colocar a sua matrícula, vão botar a sua senha, vão apertar Não Sou Um Robô. Vai clicar em Continuar, vai abrir o Cia, vai entrar lá na página inicial. E agora eu vou mostrar como entra pelo Microsoft Outlook para vocês já saberem entrar dos dois meios. Porque às vezes um não funciona, o outro está funcionando, vice-versa. Para entrar pelo Microsoft Outlook, você vai clicar ali naquele botão. Então, ele vai te jogar para essa página aqui, que é para você colocar a sua conta. Vou até botar aqui, para você botar na sua conta. Aí aqui você vai digitar o seu e-mail acadêmico. Que é sua matrícula, arroba, alunos.estacio.br. Esse é o seu e-mail acadêmico, tá? Vai ser a sua matrícula, vai ser aqui, essa parte antes do arroba, vai ser a sua matrícula. Aí vem arroba, alunos.estacio.br. Vocês vão avançar. Vão colocar aqui a sua senha do seu e-mail acadêmico. Essa senha do e-mail acadêmico, daqui a pouco eu vou fazer um tutorial ensinando vocês a definir ela. Vocês vão entrar. E pronto, vocês estão no Cia. Tudo direitinho, bonitinho. Essa aqui é a página inicial do Cia. O que a gente tem na página inicial? A gente tem o menu da lateral. Um acesso rápido, onde você consegue ver seus requerimentos mais recentes. As questões do financeiro e as questões do acadêmico. As notificações que a Estácio manda de vez em quando. E tem esse atendimentozinho virtual aqui, que é com a Eva. A Eva é o atendimento virtual da Estácio. É um robô pra conversar com você. Ainda tá com o negócio de renovação de matrícula. Não é matrícula, é consulta renovada. Enfim. Esse foi o tutorial de hoje, galera. E aí, aprenderam? Gostaram do tutorial? Se sim, já deixa aqui o seu like. Já segue a página. Vejam os nossos outros vídeos. E me sigam nas nossas outras redes sociais que estão descritas aqui embaixo, tá, galera? Até o próximo. Tchau, tchau.